Música O Senhor deu a sua palavra e grande é o Exército dos Canossil, a Boas Novas. Boa noite pra você, muito bom chegar até a sua casa. Esse é o nosso programa, a gente quer trazer você pra dentro aqui da Rio de Boas Novas pra lhe agradecer, apresentar alguns desafios, conquistas. Hoje nós vamos ter um baita programa, hoje eu recebo um amigo, um companheiro, eu já vou apresentar pra criar expectativa no próximo bloco, a gente volta pra cantar, ouvir ele um pouquinho. Vaguinho, grande amigo, Deus te abençoe, uma alegria te receber. O cavaquinho já tá pronto, afinado, então já pegue aí seu WhatsApp, suas mídias sociais, já espalha notícias daqui a pouquinho, ao vivo, vai ser extraordinário. E pra gente remir o tempo, vamos correr lá na Central de Semeadores. Pastor Ronaldo tá lá, telefone tocando. Ronaldo, o que que tá acontecendo por aí? André, eu tô feliz com a participação. Meu Deus do céu, Felipe. Não teve jeito, Pastor Felipe. Eu vou ficar aqui, olha aí, eu vou ficar aqui agora. Esse meio de maio todo aqui, chamando o senhor André, como é que pode um negócio desse, não é verdade? Então, olha só, o Felipe que tá aí com a gente nesses últimos Boas Novas no ar, muito bom tê-lo aqui, tá certo? E eu tenho que aí me acostumar um pouquinho mais, né? Mas olha só, eu tô alegre com a participação da Maria do Socorro Rodrigues, por vários motivos, Pastor André. Felipe, é o seguinte, primeiro que ela é lá da nossa terra, lá de Manaus, da Amazonas. Alô, povo de Manaus, povo bom. Enquanto eu tô nesse frio aqui do Rio de Janeiro, nesse outono aqui, o pessoal tá lá naquele calorão lá, gostoso lá, não é verdade? Segundo, ela é semeadora de número 1875, Felipe. É lá do início mesmo, né? Semeadora fiel, contribuindo. Eu fico alegre porque eu marco zero lá da Boas Novas, então quer dizer que o pessoal continua segurando a corda, entendendo que a Boas Novas continua abençoando muitas vidas. E terceiro, ela ligou pra aumentar sua contribuição. Olha que coisa boa, né? Nesse momento aí em que muita gente aí tá falando de crise, dificuldade financeira no Brasil. Ô, Ronaldo, deixa eu te interromper. Nos últimos programas ficaram chateados porque eu falei que São Paulo era a minha terra. Então, Manaus é a minha terra. Pronto, aí, ó, se redimiu. Manauara, nasci em Manaus. Que coisa linda, gente. Vocês de Manaus são importantes, têm um galardão fantástico. Tudo isso que tá acontecendo, São Paulo, canal 51, Belo Horizonte, canal 22, Rio de Janeiro, canal 5. É fruto da fé do que Deus começou aí e vocês plantaram esses canais. Eu quero aqui, pessoalmente, Manaus, Belém. E agora a família cresceu. A gente tem muita coisa pra fazer, mas sem querer te interromper. Já interrompendo, Ronaldo, a maior diferença minha pro André é muito simples. Nós somos irmãos aí que eu tenho mais cabelo que ele. Depois você só bota aí pra ele, tá bom? Continua aí pra mim não roubar teu tempo todo. Tá certo. Então, aproveitando esse ânimo da irmã Maria Socorro Rodrigues, mandar um abraço pra ela. Que Deus abençoe. E vamos lá, povo do Brasil, ligando pra gente, mandando zap, mandando e-mail. Vamos semear, porque a Boas Novas é 24 anos de milagres no ar, tá certo? Estou aguardando o seu contato aqui. Venha fazer parte desse exército. Tá aí o telefone, tá aí o WhatsApp, tá aí o e-mail e, acima de tudo, o site. www.boasnovas.tv, você pode se interar, conhecer toda a nossa programação. E mais uma vez, aos novos canais, canal 210 da OITV, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Sejam bem-vindos, essa é a família Boas Novas. Vaguinho tá com a gente aqui, nós vamos sair pra um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco vocês vão conhecer o dono da boca, da boca que dá glória, aleluia. Vai ser um baita programa, não sai daí não. 2121-126300, o telefone da nossa central de semeadores que está a postos, tá bom? Vamos botar o Ronaldo pra trabalhar, não vamos usar nenhuma folga pra ele. E eu quero ouvir, hoje nós vamos ter um programa carioca, com a cara do Rio de Janeiro. Vocês aqui do Rio são privilegiados. Primeiro, porque vocês vivem numa belíssima cidade. Eu já elogiei Manaus, então vou elogiar o Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa. E uma cidade que tem três canais na capital. Canal 42, eu quero abraçar toda a família, eu posso chamar de família, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vocês que há anos, desde 2006, abraçaram a Boas Novas. Vocês que, eu diria, receberam a Boas Novas com tanto carinho, tanta alegria. E agora temos um novo canal, o canal 5.1. Fica ali atrás do Cristo Redentor. Quando você vê as fotos de qualquer lugar do mundo, tem aquelas torres de televisão. Uma daquelas torres que tem ali, ela transmite o canal 5.1 digital pra todo o Rio de Janeiro. E hoje, fazendo jus dessa cidade abençoada, a gente vai ouvir o Vaguinho. Tem aqui dois trabalhos do Vaguinho, tá bom? Esse último aqui eu já não tinha, não conhecia. É o trabalho mais recente, a gente vai ouvir falar um pouquinho sobre ele, ó. Tá aqui sem o reflexo abençoado. Vaguinho, só pra gente abrir já no espírito do negócio, puxa aí o dono da boca. Dono da boca, vamos lá. Só pra gente saber que eu falei no último bloco. Pra quem não me conhece. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. Eu sou o dono da boca, a boca que prega, que louco, que ora. Sou o dono da boca, a boca que dá, aleluia e dá glória. Eu sou o dono da boca, a boca que canta a canção de louvor. Sou o dono da boca, a boca que traz a palavra de amor. A boca do pastor. Ele é o dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Meu querido, seja bem-vindo. Essa casa é sua. Obrigado, Felipe. O Vaguinho é uma pessoa muito especial. Há anos ele honra, ele empresta, ele imputa o prestígio que ele tem aqui na Rede Boas Novas e nós somos muito gratos pela vida dele. Vaguinho, essa casa é sua. Obrigado. Que bom te receber no nosso programa. Eu é que fico feliz, né? Desde o meu primeiro CD, há 13 anos atrás, a Boas Novas sempre abriu espaço pra gente mostrar o nosso ministério, né? Você sabe pra quem veio de onde eu vim, pra quem tinha a vida que eu levava, levava a vida que eu levava. Era um trabalho secular que as pessoas conheciam, que conhecia aquele vaguinho, pagodeiro, mulherengo, usuário de drogas. E de repente você, né? Jesus tira a venda dos teus olhos, você passa a enxergar a palavra, passa a enxergar a verdadeira luz e você sabe que nem todos acreditam, né? Ainda mais da maneira como eu vivia, quando eu aceitei a Jesus, eu estava no auge da carreira, vivendo todo o glamour que um artista pode viver, mas eu conheci a verdadeira verdade. E desde o momento em que eu lancei o primeiro CD, mesmo com muitas pessoas, e esse cara aceitou Jesus, mas isso é fogo de palha, fogo de palha, mas a Boas Novas sempre acreditou. E hoje a gente está aí já, indo pro décimo quarto ano, são 14 anos adorando a Deus, parece que foi ontem, né? Que anunciaram, aquele pagodeiro dos morenos, aquele que cantava aquela música assim, ó, sol menor, né? Eu era feliz, sem saber Ó, o câmera lá, já começou a bater o pezinho lá Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé Então, vivia no auge, essa música estava fazendo muito sucesso ainda Essa música, a mina de fé, foi um dos maiores sucessos aí do samba Como foi Marrom Bombom também, né? Sol maior Marrom Bombom, Marrom Bombom Nossa cor marrom Marrom Bombom, Marrom Bombom Até mudei a letra, agora eu faço assim, ó Meu Jesus é bom Era aí Jesus é bom Jesus é bom Meu Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Essa aí, essa aí eu vou gravar E eu vou mandar pros dois amigos que eu tenho lá em São José dos Campos Pagodeiros Vocês precisam ouvir essa nova versão que você tem Gente, assim, eu amo receber o Vaguinho aqui Porque o Vaguinho, ele é uma pessoa que é muito simples É isso que você está vendo aqui E ele aceitou a Jesus no auge No auge do auge E eu ouvi isso, Vaguinho Eu ouvi muita gente falar isso Ah, porque agora vai começar depois de terminar O Vaguinho está aqui hoje O maior testemunho da vida, da fé, da conversão dele É o fato dele estar aqui Abrindo mão de muita coisa E continuando o ministério belíssimo Eu achei muito bacana o Vaguinho Porque primeiro, você continuou fazendo aquilo que Deus te deu o dom para fazer De uma família, atenção Quem talvez é de fora do Rio não sabe Mas aqui no Rio existe uma tradição muito forte Lembro que no antenado o Vaguinho falou sobre isso Dos blocos, dos carnavais E talvez o bloco mais conhecido no Rio de Janeiro Nasceu dentro da casa dele É o bloco Cacique de Ramos Minha avó é uma das fundadoras do bloco Cacique de Ramos Quem fundou foi a minha família, a minha avó E a família do Bira, do Bira presidente A primeira bateria foi montada pelo meu pai Pelos meus tios A primeira rainha de bateria do Cacique foi a minha tia Desde um ano de idade Eu desfilava no Cacique de Ramos Na bateria E fui crescendo naquele ambiente No meio do samba Inclusive falando em Cacique de Ramos A gente não pode deixar de falar do fundo de quintal E hoje a gente também está tendo a alegria De ter o ex-vocalista do fundo de quintal O Flavinho Silva foi fundador e cantor do grupo 100% Fez muito sucesso Como é gostoso, como é que era Flavinho? Como é gostoso cair o samba, o samba Você também pode ir pro samba, samba Boa na palma da mão, na roda E samba, venha comigo o samba E o Flavinho depois de 100% fez parte também do fundo de quintal Foi vocalista do fundo de quintal E hoje está aqui Alguns anos atrás aceitou a Jesus também Ali no auge da carreira Uma pessoa sambista muito reconhecida Entre os bambas do samba E hoje está aqui a serviço do Senhor Alguns anos também Decidiu entregar a sua vida pra Jesus E hoje pega no cavaco só pra adorar o Senhor Tem me acompanhado aí também Então essa é a história Isso é o que a gente procura passar Aquela alegria que as pessoas sentem Nas rodas de samba Achando que precisa de uma cerveja Que precisa de uma droga, uma cocaína, de uma maconha Isso é tudo mentira Porque o nosso samba é um samba limpo, puro Um samba sem mentira, sem palavrão, sem bebida Sem induzir as pessoas à sexualidade Mas é através do ritmo do samba A gente tem procurado levar o evangelho Pra aquelas pessoas A gente vive no Brasil que é identificado lá fora Você assim como eu, Felipe, já viajou pra outros países E você sabe, quando se fala do Brasil lá fora, em outro país As pessoas já... Brasil, terra do samba, do carnaval, do futebol E por que a gente não pode utilizar o samba hoje? Pra ganhar almas, pra trazer o louvor Pra pregar o evangelho E é isso que a gente está fazendo aí Há 14 anos E agora com esse reforço aí de peso aí Apesar de que quem está no peso mesmo sou eu Eu descobri que o crente para de beber, de fumar, de cheirar Mas come, rapaz O povo pra comer Mas coisa fantástica O Vaguinho é uma pessoa extraordinária, espetacular E que fora a questão, a gente às vezes conhece A gente começava aqui antes do programa Do Vaguinho que é o cantor Que é aquela personalidade que todo mundo conhece Mas existe um trabalho de base e de raiz que vocês fazem, Vaguinho Interessantíssimo, de apoio, de resgatar pessoas Verdade Fala um pouquinho sobre isso Que talvez muita gente não conheça É, há 14 anos atrás eu conheci o pastor Marcos Pereira O meu pastor da Assembleia de Deus dos Últimos Dias Eu sou missionário da ADUDE, né? Assembleia de Deus dos Últimos Dias E quando eu conheci o pastor Marcos Eu me apaixonei pelo trabalho, né? De evangelismo Pelo trabalho nos presídios, nas favelas, nas comunidades E eu não conhecia esse trabalho Eu já estava há 3 anos caminhando no evangelho Não queria abrir mão daquilo que eu tinha Daquilo que a fama, o dinheiro me dava E foi quando eu conheci o pastor que ele pregou Olhou dentro dos meus olhos, rapaz, ou você é crente ou não é Ou você canta para o mundo, ou você canta para Deus E aquela palavra penetrou no meu coração Foi através do pastor Marcos Que eu decidi realmente largar aquilo que eu achava que era tudo Hoje eu sei que tudo é o que a gente tem aqui, ó Nessa atmosfera, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo E eu decidi, então, abrir mão, né? Daquilo que eu vinha fazendo há mais de 20 e poucos anos Depois de ter 600 e poucas músicas gravadas Muitas músicas de sucesso Não só como cantor, mas como compositor também Tem muitas músicas que o Brasil inteiro canta até hoje Que não sabe que são músicas do velho homem Do velho vaguinho Como música do Grupo Molejo, né? Samba diferente Fá maior Quem samba com molejo, samba diferente, viu? Essa música é do velho homem Tem aquela ré maior também, ó Essa ninguém sabe Essas vezes até eu canto um pedacinho dentro das igrejas Aí solta, continua Só canta assim, ó, vai, ré maior Brincadeira de criança Aí todo mundo, ah, é bom O pastor já regala o olho, né? Que tal? É a pegadinha do vaguinho Então, são muitas músicas de sucesso Muitas músicas aí com El Chan Com Boca Louca, Soeto Swing Simpatia, Pichote São muitas músicas de sucesso Mas, no meio disso tudo, eu vivia infeliz Eu vivia sentindo um vazio Até que me encontrei com Deus verdadeiramente Através da minha esposa, a missionária Fabiola Baixo A mais linda e a melhor pregadora A primeira pessoa que ela pregou foi pra mim E me ganhou pra Jesus Então é a melhor, né? A gente vai sair pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Perdão, com mais vaguinho Muita coisa bacana Não sai da não Aproveite Mais uma vez, boas novas no ar Muito bom estar com você Partido o próximo programa O André vai estar de volta aqui na bancada Apresentando o programa como sempre fez Estive aqui durante um curto período Só que eu já falei no programa anterior Eu acho que o André perdeu, o vaguinho As melhores pautas, as melhores convidados Eu ganhei Que presente hoje poder estar aqui com o vaguinho Uma pessoa especial, uma pessoa querida E que mais uma vez, faz parte dessa família Está sempre aqui com a gente E eu, 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 o vaguinho Ora a Deus pra que Deus sempre dê A boas novas condições De ser um canal, inclusive Pra que o seu ministério Outros ministérios, outras pessoas Possam usar pra expressar o amor de Deus Eu repito Esse momento que a gente está tendo aqui Pra muita gente é um momento transformador Tem muita gente que ouviu falar do vaguinho Ouviu uma música Mas tem esse momento Onde você possa falar Pra muita gente do que Deus fez E claro Isso aí, as músicas De onde Deus te tirou Isso é fantástico É extraordinário Que Deus continue dando a boas novas Muitas, muitas oportunidades Como essa Tudo isso dito Quais são os planos daqui pra frente, Faguinho? Da sua carreira Do que você quer fazer pra Deus Da música Na área musical, né? A gente acabou agora De assinar com a Sony Music Vamos fazer lá o primeiro CD De samba gospel Pela Sony Music Rapaz, negócio sério Um abraço pra toda a galera da Sony Music Estamos agora também sendo Ciceroneado Olha que coisa legal, né? Olha só Pela Fonte Produções A Cláudia Fonte A Rafael A galera maneira é a Simone Que tá cuidando Um pouco Porque agora eu fiquei meio sem tempo também Pra cuidar somente Da nossa Do nosso ministério Então eles cuidam Do meu ministério O pessoal da Fonte Produções Que tá aparecendo aí Os contatos E a gente paralela a isso A gente tá lançando agora Um novo single Com a música O Senso e a Razão A música nova Que já tá começando a tocar nas rádios Nesse mês No finalzinho do mês de maio ainda A gente vai tá lançando o clipe Em todas as plataformas digitais No YouTube O single, claro Na Deezer Spotify Google Play Todas as plataformas, né? Você tem que baixar aí Você que ainda não baixou Baixe aí no teu aplicativo No teu smartphone A Deezer Spotify Porque agora a música É só Nas plataformas digitais A venda do CD físico Caiu muito Então é necessário Que você baixe aí Na Deezer Spotify Todas as plataformas aí Que você Vai ter Disponível aí Pra você As músicas do Vaguin No nosso ministério Todas as CDs Todas as músicas E inclusive a música nova Que a gente vai dar uma palinha agora Vamos lá Falando tudo aquilo Que a gente tava falando Sobre a vida A vida não é brincadeira E a música O senso e a razão Só o refrão, né, Flavinho? Vamos lá Não é brincadeira A vida é muito séria Aproveite agora Não jogue a chance fora Jesus Cristo te ama E não quer te perder Ele morreu pra perdoar Perdoar você Ele morreu pra perdoar você Música nova aí Chegando aí Em todo o planeta Pra quem não sabe Um dos maiores admiradores Do Ministério da Música Do Vaguin É o Pastor Samuel Eu tô entregando aqui E tem A gente tava cantando aqui antes Toca lá o trecho daquela Daquela outra Que o Pastor Samuel Eu conheço todinha O Pastor Samuel Canta toda Cheguei lá em Madalus Na convenção Lá Aquela barinha Aquela barinha A comunidade tranquila Só cantei a primeira Ele mandou De repente Malvoroço Se manda que venha O blindado Fazendo arruaça Mandando caroço Correu quem plantava Na boca Correu quem devia A cadeia Mas só não correram Os crentes Que iam contentes Cantando Pra ceia Aquele que habita Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direito do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza A outra que ele gosta É essa aqui Essa aqui É, tá difícil de andar No bolso não tem um trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo Ele gosta Dinheiro, fama e sucesso Era o que eu dava valor Como eu sofri antes de conhecer A paz que era o Senhor Hoje é só alegria Cristo secou o meu pranto A minha carteira é vazia Mas eu estou cheio Do Espírito Santo Falei Ele gosta também Da outra que ele gosta Ele gosta desse CD todo É o CD O CD Vida Renovada O que ele gosta também Alô, Pastor Samuel O lugar que eu quero morar Não é Angra, Nembúzios e Nemguarujá Não precisa pagar condomínio e nem aluguel Só precisa acertar a Jesus Vai ganhar uma vaga no céu Fantástico, é Eu acho que isso mexe no coração de todo brasileiro Eu acho que a música, ela entra e consegue fazer o que a gente não consegue Mas o samba é a raiz do Brasil, né, Vaguinho? Verdade Todo mundo Tem algum local que você chegue, claro, que de vez em quando tem algumas pessoas que não entendem essa expressão musical Que ainda tem resistência à barreira com a música que a gente faz? Pouquíssimos, pouquíssimos A gente, no começo do nosso ministério, ia ver aquele preconceito, aquele receio Poxa, esse cara está convertido mesmo E aí, depois de 14 anos, hoje está lançando agora o sétimo CD É o sétimo trabalho que a gente está lançando Então as pessoas veem que há uma seriedade Que, independente do ritmo, independente do gênero ser samba As pessoas respeitam o nosso ministério, o nosso trabalho Como você perguntou sobre o que a gente faz A gente tem um trabalho de recuperação de drogados muito sério Boas Novas mesmo fez uma matéria comigo na creche Que eu mantenho há mais de 30 anos Eu nem era famoso ainda A gente tem uma creche em Santa Cruz Com 145 crianças Que a gente ali alimenta, que a gente educa São crianças que... São filhos de crianças que a gente cuidou Eu, minha mãe, minha tia Então é um trabalho sério As pessoas sabem que eu sempre tive essa vontade de fazer a obra social No centro de recuperação, eu sou um dos diretores Sou embaixador também Do centro de recuperação vida renovada Hoje nós temos um centro de recuperação de drogados Em São João de Miritim, em Nova Iguaçu Em Maringá, em São Luís do Maranhão A gente sempre, a nossa igreja sempre gostou de fazer esse trabalho Todos os lugares onde a gente abre alguma igreja, a gente abre um centro de recuperação Então essa seriedade que as pessoas veem no nosso ministério É que nos dá a credibilidade das pessoas poderem ouvir com atenção Poxa, né? O trabalho deles é legal e houve legal e aí não adianta É brasileiro, né, cara? Quando houve a batucada e quando eu ficava aqui É rápido Meu amigo, muito obrigado Obrigado você, meu querido Meu querido, Deus te abençoe, te dou um abraço Fantástico Vamos aproveitar Espetacular Vamos dar um abraço para toda a galera de São João de Miritim Lá do nosso centro cultural Eu também sou, pela graça de Deus, sou secretário de cultura Lá em São João de Miritim A gente está fazendo trabalho Andrezinho esteve lá me visitando André foi lá visitar o centro cultural Foi lá visitar o nosso trabalho, a nossa secretaria Estou lá à frente da secretaria de cultura Direitos humanos e igualdade racial E tenho lá 2 mil alunos lá aprendendo música Violino, cavaquinho, acordeon Sax, flauta, clarinete, contrabaixo, bateria Piano, jazz, teatro E um pouquinho de samba, né? Claro, o cavaquinho não pode faltar Próximo programa o André está de volta E vamos encerrar o nosso Boas Novas no ar Com um pouquinho de Vaguinho Vaguinho, vamos lá Uma palinha para a gente Só para a gente despedir a equipe Vamos lá Não, é brincadeira, vai É um refrão da música nova, filho Né, Flavinho? É isso aí Não é brincadeira A vida é muito séria Aproveite agora Não jogue a chance fora Jesus Cristo te ama Não quer te perder Ele morreu pra perdoar você Não é brincadeira A vida é muito séria Aproveite agora